Cocoa, interpretada por Tia Movriardriktra Tia Dasha Movriardriktra é uma atriz, cantora, produtora e escritora americana. Ela nasceu em 6 de julho de 1978 em Jeunhausen, Alemanha. Tia Movriardriktra não parece estar namorando publicamente ninguém e provavelmente está solteira. Moise, interpretado por Anthony Alabi. Anthony Alabi é um ator, escritor e ex-jogador de futebol americano. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1981 em San Antonio, Texas, Estados Unidos. Anthony Alabi é casado com Caroline Alabi e eles têm dois filhos. Chaka, interpretado por Isaiah Russell Bailey. Isaiah Russell Bailey é um ator, produtor e modelo americano. Ele nasceu em 9 de dezembro de 2006 em Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Música 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 Masi, interpretado por Cameron Muray. Cameron Muray é um famoso ator, cantor e compositor americano. Ele nasceu em 30 de agosto de 2005 em Oakland, Califórnia, Estados Unidos. Parece que Cameron Muray está atualmente solteiro e não parece estar romanticamente ligado a ninguém. A Mii, interpretada por Jordan Raya James Jordan Raya James é uma atriz e modelo americana. Ela nasceu em 22 de outubro de 2010 em Oakland, Califórnia, Estados Unidos. Royale, interpretado por Tyler Colley Tyler Colley é um ator, cantor e produtor musical americano. Ele nasceu em 7 de julho de 1998 em Michigan, Estados Unidos. Tyler Colley não deu nenhuma informação sobre sua vida amorosa e provavelmente está solteiro. Ava, interpretada por Lexi Underwood. Lexi Underwood é uma atriz e cantora americana. Ela nasceu em 28 de agosto de 2003 em Cheverly, Maryland, Estados Unidos. Lexi Underwood é uma pessoa reservada em relação a sua vida pessoal e nunca revelou publicamente nenhuma informação sobre seu histórico de relacionamentos. Lexi Underwood é um atriz e cantora, compositora e modelo americana. Ela nasceu em 28 de agosto de 2001 em Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Thalia Jackson é uma pessoa reservada em relação a sua vida pessoal e provavelmente está solteira. Veja, meu amor... Opa! Opa! Tem que haverá uma maneira melhor para fazer isso. Tem que haverá. Tem que haverá uma maneira melhor para fazer isso. E... F***!